Eeeeeeeeee! Uhul! Gente, passando só pra agradecer aos 20 mil inscritos no canal. Tô muito mega hiper feliz. E eu queria dizer pra vocês que eu não teria conseguido sem você aí que apertou no botãozinho de inscreva-se. Então, gente, eu tô explodindo de felicidade. Tô muito feliz com essa família crescendo a cada dia E só vim aqui pra agradecer a vocês mesmo Muito obrigada por assistir os meus vídeos Por me acompanhar Por fazer parte dessa família de fofuchos Por fazer parte dessa família de fofuchos Que eu amo tanto Um grande beijo Muito obrigada a todos vocês